Fala galera, novamente aqui no canal eu vou fazer outro reaction, mas antes de começar de fazer pra tu que eu também tenho um canal de rap e de música de anime, isso mesmo, eu lancei lá a rap da Anazuna, a menina vampira, quer saber como ficou esse som que eu fiz? Vai no primeiro link de inscrição, confere lá pra gente bater a meta de 800 inscritos, então ó, dá uma conferida pra gente bater essa meta de 800 inscritos, tá bom? Ai pai, para, vamos bater essa meta até o final do ano, não sei se vai bater, não vai, mas dá uma conferida lá, primeira inscrição, vamos aqui para o canal do Só Vem Comigo do clã porque ele lançou aqui, Ichigo e Rukia, laços espiritual, o real e verdadeiro chip de Bleach, Ichigo e Rukia, quem é Orihime perto da Rukia, nada contra o Rukia, Orihime tem aqueles, os judokai delas, a ligação, tipo, insanos, mas, pô, não dá pra começar, não cara, parabéns, né, que espera essa iniciativa de chipar Rukia com Ichigo, 99% e 99% das pessoas, chip isso aqui, então vamos aqui, sem mais de longa, com a participação da Radar Redes, já. Coé galera, fortalece o nosso canal, ouvindo esse som no Youtube e também em todas as plataformas digitais, links na descrição. Eu era só um garoto normal, até que você apareceu e mudou meu destino, com minha espada afiada, dividi uma história, entre eu antes e eu depois de ter te contado. E eu me transformei num ceifador, buscando salvar as almas daqueles que já não tem mais coração, mas, nesse mundo tão escuro, você se tornou minha luz, me guiando sem soltar a minha mão. Ei, vem, que eu lembro de tudo como era, esses eram passos que tinha mostrado, buscando um futuro que era diferente, assombrado pelo fantasma do passado, né. A gente que plica vir era divertido, admito que eu me senti tão fraco, quando seu irmão levou você embora, tirando o que eu mais amava dos meus braços. Eles dizem que você cometeu um crime, mas o bem que você fez não podem ver, encaro minhas próprias sombras, só me aguarde, eu vou salvar você. Se a gente tá junto, nada pode nos deter, então vai. A gente junta é mais forte do que qualquer bancai, eu rasgo o céu por você, eu congelo o que for, desde que seja pra tocar sua mão. Eu vi o quanto você se esforçou pra chegar até aqui e me resgatar desse perigo. Enfrento minha família e todos os obstáculos, mesmo que fossem gigantes de mais paraíso, enquanto eu não estava podendo lutar. O meu destino foi traçado, mas corrente estou quebrando, sempre vivi por regras, mas escarto todas elas, porque a minha vontade é ser parte dos seus planos. Se a gente tá junto, eles nunca vão poder nos separar. Se a gente luta junto, até esse destino vai mudar. Então vai, se a gente tá junto, nada pode nos deter, então vai. A gente junta é mais forte do que qualquer bancai, eu rasgo o céu por você, eu congelo o que for, desde que seja pra tocar sua mão. A gente junta é mais forte do que qualquer bancai, eu rasgo o céu por você, eu congelo o que for, desde que seja pra tocar sua mão. Porque nosso sonho é diferente, nunca foi algo normal. Tipo um laço, só que é um laço espiritual. Tipo um laço, só que é quase isso aqui que ela fez, é só sendo mais bonito, tá ligado? Muito bom, a Radha mandou bem demais, caraca, viu? Na moral, ela sofreu muito bem da voz melódica dele e falsetes, e fazendo essas escalazinhas assim, tá ligado? Caraca, essa voz mais melódica, essas paradinhas assim, essas brincadeiras com a voz, a Radha soube muito bem, a colocação, principalmente nessa parte do refrão. Tem umas coisas que ela faz, tipo laço, e esse finalzinho que ela faz, e juntou com a voz do Lex, incrível. Essa vibe aqui, me lembrou muito, sabe o que? Essa música do Ichigo e Hulk, me lembrou muito alguma música do Pro-J, tá ligado? Tipo, o estilo musical, a música em si, o beat que foi usado também, é muito Pro-J, tá ligado? Eu acho que deu até uma nostalgia, tá ligado? O Lex mandou muito bem, e o Lex satisfez a maioria das pessoas, o Phantom de Bleach, eu nem sei, mas, cara, quem assistiu o Bleach, jurava que ele ia ficar com a Hulk, pô, não tem como você olhar assim e dizer que ele não vai ficar com a Hulk, é tipo Tomioka, e a Shinobu, cara, os poucos chipam demais, tipo, no final vai ficar com a Orihime lá, nada a ver, cara, a Orihime, eu fico revoltado com o negócio desse, na moral. Mas parabéns, Lex, e a Rada, mandaram bem demais aqui, mas destaca mais a Rada, porque pra mim foi o destaque, a voz dela combinou bastante, ela até parece um pouquinho com a Hulk, né, não sei, eu sei, mas, ela parece até, ela é baixinha, eu acho a Rada, né, ela parece ser um pouco baixinha, assim, do tamanho da Hulk, não sei, pelo Instagram é o que eu vejo, mas muito bom, destaca aqui, como eu disse, a Rada, que fez umas coisas, umas brincadeirinhas, uma voz aí, muito massa, e, ao Lex, por ter feito esse som da Hulk, e, tipo, o que é o certo. Então é isso aí, galera, não esquece, primeira inscrição no meu canal de rap, que ela confere, dá aquela, fazer aquela moral, conferir lá, pra gente bater a meta de 800 inscritos, primeira inscrição, só vai, menina vampira lá, e, até o próximo react.